O Britador Seridó oferece em Caicó os melhores serviços em pó de pedra, brita, areia, aterros, pedra rachão, paralelos, locação de máquinas e muito mais. Britador Seridó, qualidade em tudo que faz. Localizado no sítio Barra do Sabugi, na estrada 106 BR427. Fone 849-9667-2266. Britador Seridó, qualidade em tudo que faz.